A Maluca da Pirô Tem maluco na estrada De carona e de caminhada De caranga, de bicicleta Eu descovo a dor Oi, rock and roll E a Maluca da Pirô, Pirô, Pirô Ei, rock and roll E a Maluca da Pirô, Pirô, Pirô Ei, rock and roll Cada maluco com sua mania Uns com estresse, outros com poesia De músico e louco Todo mundo tem um pouco de filosofia Oi, rock and roll E a Maluca da Pirô, Pirô, Pirô Ei, rock and roll E a Maluca da Pirô, Pirô, Pirô Ei, rock and roll Rodoviária de Maluco É postor de gasolina Maluco Não se prende na cidade Nem da bola Na rotina De carona Pelas estradas Vou cortando O Brasil Rodoviária de Maluco É postor de gasolina Brasil é minha casa E Minas a cozinha A Bahia é a sala de estar Amazonas é o jardim do quintal Rodoviária de Maluco É postor de gasolina O Paraná é o corredor E a varanda fica em Santa Catarina Rio Grande do Sul É o quarto São Paulo a oficina Rodoviária de Maluco É postor de gasolina De Salvador a Maceió É um carrinho De Recife a Petrolina Do Maranhão ao Ceará Da Paraíba a Natal Pra mim tudo é quintal Rodoviária de Maluco É postor de gasolina E a malucada pirou Pirou, pirou Ei, rock E a malucada pirou Pirou, pirou Ei, rock E a malucada pirou Pirou, pirou E de caminhada De caranga, de bicicleta Eu te escovo adoro Oi, rock E a malucada pirou Pirou, pirou Ei, rock E a malucada pirou Pirou, pirou Ei, rock Ei, rock Cada maluco com sua mania Uns com estresse, outros com poesia De músico e louco Todo mundo tem um pouco de filosofia Oi, rock E a malucada pirou Pirou, pirou Ei, rock E a malucada pirou Pirou, pirou Ei, rock Rodoviária de maluco É postor de gasolina Maluco não se prende na cidade Nem da bola pra rotina De carona pelas estradas Vou cortando o Brasil Rodoviária de maluco É postor de gasolina Brasil é minha casa E Minas a cozinha A Bahia é a sala de estar Amazonas é o jardim do quintal Rodoviária de maluco É postor de gasolina O Paraná é o corredor E a varanda fica em Santa Catarina Rio Grande do Sul É o quarto São Paulo a oficina Rodoviária de maluco É postor de gasolina De Salvador a Maceió É um carrinho De Recife a Petrolina Do Maranhão ao Ceará Da Paraíba a Natal Pra mim tudo é quintal Rodoviária de maluco É postor de gasolina E a malucada pirou Pirou, pirou Ei, rock E a malucada pirou Pirou, pirou Ei, rock Tem maluco na estrada De carona e de caminhada De caranga, de bicicleta De disco voador Oi, rock E a malucada pirou Pirou, pirou Ei, rock E a malucada pirou Pirou, pirou Ei, rock E a malucada pirou Cadá maluco Com sua mãe